Oi gente bonita, eu sou Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e estilo e hoje o vídeo é muito bom, na verdade é a continuação do link aqui que eu vou deixar para vocês, que é qual o formato de óculos para o seu rosto. Só que faltaram alguns e eu prometi que eu iria trazer aqui para vocês e hoje eu vou trazer os outros três formatos que harmonizam mais, lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, não esquece de comentar aqui também qual é o seu rosto, se você ainda não viu o outro vídeo, vou deixar linkado para facilitar também e ajudar vocês nas suas escolhas. Esse vídeo é exatamente para a gente harmonizar, então se existe um formato do seu rosto, nós vamos trazer outro formato com a armação dos óculos, então lembrando que hoje nós vamos harmonizar e não potencializar, diferente por exemplo se você tem um formato, se as linhas são mais retas e você quer potencializar, automaticamente você trabalha com as linhas mais retas, mas isso eu expliquei melhor até no primeiro vídeo, então vai lá depois conferir. E o primeiro formato de rosto hoje é o triângulo invertido. O que é isso? A proporção maior fica na parte da testa e a proporção menor fica embaixo. Normalmente quando essas pessoas emagrecem, esse osso zigomático aqui, ele quase some e os olhos normalmente são maiores. Esse rosto também ele é bem fininho aqui e normalmente essa região acaba tendo um pouquinho mais de gordurinha aqui nesse local do que nas laterais. Então se você tem esse formato, a indicação dos óculos para vocês são aqueles modelos mais arredondados. Você pode estar introduzindo aqueles que em cima são mais redondos e embaixo são um pouquinho mais quadrado, exatamente para equilibrar essa proporção. Outra indicação também super bacana é que sempre priorize aquelas que na parte de baixo são maiores. Por exemplo, tem um modelo também do aviador que normalmente as laterais são um pouquinho mais para fora. Então eles têm esse formato mais arredondado, são mais largos e eles acabam lateralizando melhor. Então esses modelos mais arredondados são mais indicados para esse formato. Próximo formato é o triângulo. Esse é um pouco mais raro a gente encontrar, exatamente porque esta parte aqui de baixo, a mandíbula é mais ressaltada e a testa é bem menor. Normalmente o cabelo ele pega bastante a região da testa, então você vê praticamente mesmo um triângulo. Para esse formato de rosto, os modelos gatinhos onde eles sobem nessa lateral acabam suavizando mais esse rosto. Exatamente porque ele traz um equilíbrio da parte de cima com a parte de baixo. Por isso, nessa parte aqui você pode estar explorando um pouco mais com os detalhes na parte de cima da armação, com strass, enfim. Tudo aquilo que tem a ponta, traz essa ponta para cima, vai acabar suavizando a região, a parte de baixo. Um outro modelo também que é super indicado também é o aviador, mas aquele que é um pouco mais fino embaixo e ele se aproxima mais dessa região. Então isso também vai fazer com que o volume fique maior na parte de cima e o volume menor na parte de baixo, equilibrando as proporções. E por fim, existe o formato diamante, onde o zigomático ele é o que mais chama atenção. Então no rosto inteiro, essa parte é o que é mais preeminente, assim, mais se ressalta. Nesse modelo, o único formato que a gente não indica tanto é o formato de gatinho, exatamente porque ele vai se apoiar nessa região e subir aqui, evidenciando ainda mais esse rosto. Os outros modelos você pode se jogar à vontade, até porque ele se assemelha um pouco ao rosto oval. A única diferença é esse ossinho mais ressaltado. Por isso, evite o de gatinho, mas os outros se joguem. Mas conta pra mim qual é o seu formato de rosto e qual é o óculos aí que você acredita que dá pra investir ainda melhor em você. Por isso, se você gostou, comenta aqui embaixo, dá aquele like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Vai ter muito mais ainda notícias lá no blog suelensartorato.com.br. E que Deus abençoe muito vocês. Não esquece de me seguir também no Instagram, Sui Sartorato. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho